Tô vendo daqui um outro trike filhote, lá na minha frente, ele tá sentadão lá, vou tentar chegar nele, vambora. Chegando daqui a toda velocidade, tá deitadão me esperando, gritando e opa, eu ouvi um Teresina ossora aqui na direita, na esquerda na verdade, esquerda, esquerda. E já tô chegando ali no nosso amigo Meliante, tá ali deitado, mandar um grito pra ele, gritou de novo, gritamos ao mesmo tempo, ó que bonito, muito bonito. Tô chegando, o cara me esperando aqui, ó, ai que lindo galera, sério, na moral, mandar amizade aqui, e aí brother, tamo junto. Ah, que lindo cara, caraca, ele é do meu tamanho, ó, olha aqui, ae, vambora né, vamos descer porque lá embaixo tem água, a gente vai precisar daqui a pouquinho, Na real, também vou precisar comer, mais precisar comer do que tomar água, vamos lá, o cara aqui tá mandando os grunidos pra mim, vambora. Tem que cuidar aqui porque pode ter predadores, então já vamos ficar atentos, a gente tá aqui, ó, no Nicta, Nicta Tree, e vambora. Vamos lá pequeno, ó, toda velocidade aqui, ó, eu até tô 0,823D1, então ainda falta um pouquinho, não falta tanto, mas falta um pouquinho. Vamos assim, ó, cuidado aí pequeno, caraca, maluco aqui deu uma teleportada monstra, vambora, tô seguindo ele aqui, ó, use os seus poderes para nos ajudar futuramente, aí, filhotinho de trike. Não. O cara aqui tá fazendo altos parkour, véi, olha isso, o cara vai pra frente, resbala, pula pro outro lado, é sinistro. Isso aí pequeno, vai indo, cuidado aí, quero ver ele agora, ó, vamos ver, ó lá, olha lá, foi tranquilo, cara, ó, ó, deu uns pulinhos. Deu uma tremida na base, vamos correndo aqui também, é, velocidade máxima, aí, ele tá correndo, não tá nem aí, agora sim, caraca, é parkour aqui. Parkour! Minha nossa, sucumimo, tem sucumimo pra lá. Do outro lado daquela montanha, eu acho que tem um lago, é o território dos trikes, né, a clássica montanha dos trikes, mas a gente vai descer aqui na direita um pouquinho, eu acho, ou pelo menos procurar comida, eu acho que seria bom. O cara tá indo desesperado pra lá, calma, vamos aqui farejar primeiro, né, procurar uma comidinha básica. Olha, tem algumas plantas ali no lado, só que o nosso amigo, ele tá correndo pra lá, ó, ih, velho, um pach cefalossauro ali, ó, dois pach cefalossauros. Vamos dar amizade pra eles. E aí? Caraca, olha aqui, ó, chegaram agressivos. Aê, amigo de pach aqui, ó, brotherzão. E aí, será que eles tão procurando comida? Pode ser, eles tão indo pra lá. Eu mandei os grunhidos aqui pro nosso amigo trike, vamos ver se ele vai vir. Olha que tá vindo, ó. Vou dar uns gritos pra ele. É que eu quero que ele entenda que eu tô indo procurar comida. Eu preciso comer. Eu vou ir, galera, eu vou ir. Sério, eu nem sei se tem comida lá do outro lado. Aí depois não tem e a gente fica falecendo de fome, eu não quero isso. Tem uns pach aqui que podem proteger a gente. Inclusive, tão os dois ali deitados, bem de boa. Então, ok, vamos entrar no meio do mato aqui e pegar comida. Aí, ó, consegui chegar aqui no alimento. Maravilha. O nosso amigo, ele não apareceu. Eu acho que ele não precisa comer. Ele deve ter seguido viagem. Caraca, me deixou aqui mesmo, hein. O cara me deixou pra trás. Poderia ter vindo aqui comer, né. Eu garanto que ele tá com fome, mas ele quer chegar lá logo. Estou escutando Teresina gritando faz um tempo já. Espero que ele não esteja ameaçando o sucumilmo. Porque se a gente chegar lá, eles podem mudar de alvo que ele atacar a gente. Sei lá. Enfim, vamos correr agora ali pro laguinho. Recuperar também e vambora. Tentar encontrar o nosso brother que já desapareceu. Nem sei mais onde ele tá. Ó, vou dar uns gritos. Aí, tá ali, ó. Tá ali com o pack. É, pelo visto ele não precisa comer, né. Porque se ele fosse comer, ele já teria ido agora. Teria farejado também, ou me seguido. E já teria ido. Tá, agora eu vou tomar água, então. E vambora. Aí. 100%. Vamos lá. E galera, arrepiou aqui, velho. Arrepiou aqui porque eu acabei de escutar Tirarossauro Rex. Um ali na frente. Só que parece que eles estão mais perto do lago que tem ali. E outro aqui pro lado. Aqui pra direita. Ih, rapaz. Agora não dá nem pra voltar. Se a gente voltar... Tipo, ele tá mais ou menos por aqui assim, ó. Eu acho que ele tá indo pra aquele lago ali atrás. Então a gente não vai poder voltar agora. Ó, o Tirarossauro Rex gritou aqui, ó. O da frente. Será que o outro vai responder? Ele tava mais ou menos por ali, ó. Ô, acabei de escutar o Utaaptor filhote. Ô, foi aqui do lado. Ó, de novo. Por aqui, ó. Acho que ele tá ali em cima da montanha. Mas daqui a pouquinho eu vou crescer, então... Oh, problem. Daqui a pouquinho não, né. Ainda... Ainda falta. Mas vamos indo. Agora que a gente não pode voltar, fazer o quê, né. Vamos seguir reto aqui, ó. Corajosos Triceratops filhotes. Órfons. 20 minutos depois. Olha lá. O Utaaptor. E tem uns filhotinhos ainda junto com ele. Ai, ai, ai. O pequenininho já tá lá na frente, velho. Ó a coragem. Tem os T-Rex ali também. Olha aqui. Ah, eles estão com carcaça. Tá, beleza. Menos mal. Então com carcaça a gente tá mais safe. Mas os tiraram os T-Rex eu acho que não. Ou tão... Ah, eles estão com a carcaça do Sukumimo. Ah, bem no começo tinha o Sukumimo, né. Que eu lembro dele ter gritado. Então os caras capturaram ele ali. Ih, eu tô com medo de acabar aquela carcaça ali dos outros. E a gente virar a próxima. Vamos correndo aqui. Ó os Kumumimo lá do outro lado. Tô nervoso. Vamos descer bem na manha. Uh. Caraca. Desci rolando aqui. Já consegui passar de boa. Ó. Tem um halo mandando amizade. Tranquilo. Calma. Vamos respirar. Ele deve estar tentando procurar os herbívoros. Ah, lá em cima. Caraca, olha a família Detrike. Vamos chegar neles então. Bora. Vamos lá. Corre, menino. Corre. Ó o tiranossorux aqui, velho. Ó o tiranossorux aqui. Não, não, não. Nossa. Nossa. Ó, coitado do nosso amigo. Olha isso. Ele tá brincando demais. Ó, o Rex tá zoando muito agora. Ó, mandei um grito pra ele. Não, pega o meu amigo. Pegue eu. Ó, tô indo atrás. O Pac tremendo na base, velho. Pac tremeu agora. Ó. Ameaça ele. Ó a coragem, ó a coragem. Ó a coragem. Nossa. Mão, mandei amigo agora. Amigo do tiranossauro. Mengelei. Mengelei. Cê é louco, cachoeira. Olha a audácia do alossauro filhote ali tentando pegar a carcaça do Sucumimos. O Sucumimos se levantou. Um até ameaçou ele. Tá, saiu pra lá agora. Ó o Sucumimos tão boladaços ali. Até porque eles perderam o membro da família, né? E eu já cheguei aqui na nossa tão esperada família de Triceratops. Olha só, o Vinder é tão longe aqui. Os caras são golden. São golden, velho. Mandar amizade aqui, ó. Na brother. Tá, tem um pack que tava acompanhando a gente. Eu acho que tem até um ninho aqui de Triceratops de repente. Olha só, conseguimos chegar sem salvos da nossa mega jornada épica em busca de alimento. Em busca também de uma proteção por causa dos perigos. E não tem ninho nenhum aqui. Eles tão voltando. Acredito que eu vou ter que voltar, velho. Sério, eu cheguei aqui pra voltar. Na moral mesmo. Assim. E o cara, o que ele vai fazer? Não tá acreditando, ó. Eu vou ter que voltar tudo isso, né? Tá louco. Sem problemas. Vou deitar aqui agora. Só pra recuperar um pouquinho. Meu tio tá indo pra lá. Será que tem um ninho ali? Eu não vi. Pode ser que tenha. Mas será que tem mesmo? O cara tá subindo ali, ó. Acho que ele tá sem rumo, galera. Acho que ele tá sem rumo. Não sabe pra onde ir. Eu não tô vendo nada. Tem nem ninho aqui, ó. Não tem nada. Ah, ele tá indo com... Ai, que susto, velho. Não, amigo. Ah! Galera, o maluco foi na nossa direção sem mais nem menos por motivo nenhum. Eles tinham carcaça ali. Não é possível, cara. Foi justamente atrás de mim, cara. Justamente atrás de mim. Sério. Não, eu tô muito de cara agora. Tô muito de cara. Mas fazer o quê? Infelizmente é assim, né? E bom, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não esqueça de deixar o seu likezão. E, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. Ali na frente tem um Tiradossauro Rex passando. Eu não sei pra onde ele tá indo. Só tô correndo aqui, galera. Só tô correndo aqui agora como um novo Triceratops. Ele tá ali do lado. Ah, já chega desses carnívoros. Sério mesmo. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. Vamos se afastar aqui e correr para o mais longe possível. Aqui tem uma floresta, então vai ser bom para mim me ocultar aqui. Ele tá aqui do lado? Tá. Tá ali, ó. Tô vendo. Mas beleza. Valeu a todos, agora sim. Tô dando foto daqui, tá ligado, meu irmão? Oxe. Vou ter que viver como um Triceratops pequeno agora. Afastado de todo mundo, coitado. Mas é isso aí. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma